Bom gente, eu estou aqui na loja que vocês mais gostam que é a Primark e ela está com bastante saldos, então eu vou mostrar para vocês aqui o que tem de interessante. Vamos começar por essa jaqueta aqui de R$19,00 está por R$10,00. Imagina uma jaqueta dessas por R$10,00. Muito bom o valor, tem vários tamanhos, muito legal. Vamos ver o que é mais. Essas bolsas de R$16,00 estão por R$10,00. São bem bonitas elas. Vamos ver se vocês conseguem ver. De R$15,00 está por R$7,00 esses macacõezinhos aqui. Para quem gosta, acho que são esses ou talvez esse também. Olha só o preço desse casaco. De R$40,00 por R$30,00. Um casacão enorme. Esse aqui de R$16,00 está por R$10,00. Vamos ver. Ai, que bonitinho esse, olha, para o Natal. O Natal que já passou. Vamos ver esse aqui, olha, de R$16,00 também por R$10,00. Esse aqui está lindo, mas a princípio não sei se está na promoção. Esse aqui está bem bonito, olha, R$16,00 por R$10,00. As coisinhas de Natal costumam estar remarcadas também, olha, R$50,00 as tagzinhas. Ah, isso aqui está R$1,00. Está valendo muito para guardar pano que nem. Muito legal. Poxa, R$1,00. Muito bom. Gente, olha o preço desse aqui, olha. Está caído aquela parte ali, mas era R$16,00 e está por R$10,00. Muito barato isso aqui, gente. Olha, na parte de acessórios também tem coisinha remarcada. Está R$2,00 isso aqui. R$4,00, imagina. Olha, esse aqui eu acho que apareceram no vídeo que eu fiz de calçados aqui da Primark. E olha aqui o valor que eles estão, olha, de R$16,00 está por R$10,00. Eu acho esse pretinho até bem bonitinho, eu acho que coisa brilhosa. É o meu tamanho aqui. Hum, quer dizer, mas também R$38,00, R$39,00. Ah, mas esse aqui continua R$16,00, olha, com o Rose Gold, continua R$16,00. Olha, esse aqui que eu mostrei para vocês está R$10,00 também, é bem bonitinho. E essas botas aqui, vocês não vão acreditar. Olha aqui, de R$21,00 por R$10,00, essas daqui. R$21,00 por R$10,00. Olha, eu estava vendo essa pochetinha aqui, vamos ver. Ela estava R$8,00 e está por R$5,00. Quem gosta de prata. E aí eu vi essa pochete aqui, eu achei lindíssima. R$8,00, gente. Não está na promoção, mas ela é R$8,00 sem ser na promoção, já é barata. Olha o preço dessa, essa aqui é R$5,00. Imagina, muito baratinha. Tem outras cores também, é por R$5,00. Nossa, cores de maquiagem foram tudo. Olha só, vamos ver essa palheta que está por R$5,00, de R$10,00 por R$5,00. Ai, é linda. Poxa, de R$10,00 por R$5,00 tem vários brilos. Eu não sei se é boa, mas, né. Ai, que linda essa caixinha, ó. Ai, R$5,00 também. Batom mate. Tô achando um euro aqueles ali, ó. Mas eram dois. Agora eu vou achando aqui, ó. Tá R$5,00 também. É a mesma coisa que a outra. Mas olha aqui, ó. Tem várias cores legais. Só passei com um brilhinho e tem cores que são boas para fazer a transição no côncavo. Muito boa essa palheta. Gostei bastante. Só tem que ver se a pigmentação é boa. Posso achar mais por R$5,00, né, vegana. Eu tinha mostrado para vocês a outra caixinha, ó. E essa aqui é a Nude Collection, R$5,00. Então tem a Red Collection. Tem várias diferentes. Sombra e um creme. Você tem que ver as cores dessa sombra. É um azulão, ó. Mas deve ser legal. Vou fazer uma make. Só que, né, podia ser um dourado, alguma coisa assim. Foundation, R$4,00. Concealer, né, o corretivo, R$4,00. Vamos ver se... Ai, olha. Lápis para delinear os lábios, R$1,00. Muito bom. É esses aqui que eu queria experimentar. Não tão barato. Eu queria experimentar esses aqui. Mas esses não. Essa calça é bem diferente. R$10,00 ela. Bonita? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.